Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que fixou indenização por dano moral em mais de 600 mil reais a família de adolescente morto na chacina de Costa Barros no Rio de Janeiro A ministra do STJ, a Suzete Magalhães, manteve a indenização fixada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro A chacina ocorreu em 2015. Na ocasião, cinco jovens entre 16 e 25 anos estavam dentro de um carro que foi baleado por mais de 100 tiros disparados por policiais do Rio de Janeiro Todos os ocupantes do veículo morreram. No recurso especial apresentado ao STJ o Estado questionou a condenação ao pagamento de uma pensão mensal até a data em que a vítima completaria 65 anos e despesas com o funeral alegando que a vítima não tinha renda e que os valores com o enterro não foram comprovados A relatora rejeitou o argumento de que o Tribunal Fluminense não teria apreciado algumas das questões levantadas pela defesa do Estado em deferir o recurso mantendo o acórdão que fixou, além da pensão e das despesas com o funeral o pagamento de R$ 400 mil para a mãe e R$ 200 mil para a irmã do rapaz morto a título de danos morais A ministra Suzete avaliou que ficou demonstrado os requisitos para a responsabilização civil e a razoabilidade do valor fixado Música